Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês, capaz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, tá bom? Por aqui eu vou indo, capaz do Senhor, cada dia enfrentando a vida. Gente, agora por causa do acontecido aqui tem pouquinha flor para eu postar para vocês, porque era para as minhas falenopes, está tudo florida, mas quebrou as hastes, mas a gente vai, tem flor aí ainda, tem umas oncídio ali, umas de oncídio é aranha, está começando a abrir, eu vou mostrar para vocês. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês, para quem está chegando agora, eu sou Maria Neves do Cantinho Florido, a qual eu fiz esse canal para compartilhar com vocês as minhas plantinhas, meu tipo de cultivo. Não sou especialista, apenas eu sou uma cloriosa e amo cultivar minhas plantinhas, a qual elas é para mim uma terapia, né? Todos sabem que a gente ia para a roça, agora eu não estou indo mais, no momento que minha esposa conhece, a gente fica por casa. E para a gente ter aqui uma coisinha para a gente mexer, eu já tinha, né? Então agora eu fico mais aqui, estou me dedicando mais ao canal, ao meu esposo, né? E eu fiz esse canal para compartilhar, esperar o caminho ao passar, compartilhar com vocês o meu tipo de cultivo, o jeito que eu cultivo. É, se tiver alguém aí que se identificar comigo, né? Tem bastante vídeo, vai lá, faz um tour lá na minha playlist. É, não desiste não. Vai tentando, que comigo também foi assim, eu fui tentando, fui fazendo uma coisa aqui, a outra ali, graças a Deus eu consegui. Gente, está um tempo esquisito, nubrado, muita chuva por aí, né? E ué, me conta aí, vocês passaram muito calor por aí? Ah, eu quero hoje mandar um beijo para todas, todos os meus inscritos, tá bom? E agradecer de todo o coração a cada um de vocês. Me conta aí se está muito calor por aí, aqui estava calor. Hoje eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão lembrados? Um dia desse eu postei um vídeo, que a minha filha me deu umas plantinhas, e a qual delas estava a zigopetro, que eu tinha e morreu, e eu tinha dado uma mudinha para minha filha. Daí a minha filha foi mudar, me deu uma mudinha, me deu os bubo. Eu compartilhei com vocês, até a casa dela, a visita. Para quem não viu, eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, esse vídeo. Tem outras plantinhas também que ela me deu, mas hoje eu vou compartilhar com vocês a zigopetro. Eu tinha e morreu. Aí ela foi mudar dela, ela me deu os bubo. Aí eu fiz até um reprante com vocês. E os outros eu fiz sozinha. E hoje eu queria compartilhar com vocês, para ver como que está. Até andei dando para a minha amiga Irene, um bubinho que brotou também. Olha. Se eu não me engano, é esse aqui, esse mudinho aqui eu reprantei com vocês. Deixa eu levantar para mostrar para vocês. Vocês sabem que ela é terrestre, né? Olha lá, gente. Tem um brotinho aqui, além desse broto. E os bubo, gente, os bubo que ela me deu, está mais bonito do que a mudinha que ela me deu. Porque os bubo brotaram todos. Tanto que eu dei para a Irene, eu levei para ela brotar. E tantos que eu plantei aqui. Lembra que eu mostrei para vocês o bubo? Olha que coisa mais linda, que broto mais lindo. Até o bubinho aqui em cima está brotando. Eu não sei se é uma haste, o que é? Olha que lindo que estão os bubo. Olha, filha. E vocês sabem que ela é terrestre, né? Vocês viram aí o reprante do dia? Eu vou compartilhar. Olha o outro bubinho. Vocês viram? Está vendo? Vocês vão ver lá no vídeo os bubo. Brotou tudo. Mas é que nem o cataceto. Brota tudo. É só cuidar. Agora eu tenho o cataceto. Morreu o meu. Agora eu estou com três, ó. E olha que broto lindo. Está saindo na mudinha, ó. Está vendo? Então, gente. Vocês já viram aí. Eu vou deixar. Vocês estão gostando do vídeo? Eu vou deixar aí para vocês o dia que eu fiz o reprante. Porque o meu reprante, como o meu orquidário é no tempo, tem que ser com bastante drenagem, né? Como ela é terrestre, tem mais caco de telha e pedra brita do que terra. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão lá e assistirem outro vídeo também. Assistirem tudo. E, ó, o meu orquidário está aqui. Vou ter que mudar os pratos. Não achei a madeira tratada para mim poder. Eu queria cobrir a coisa ali para esticar alguma coisa, né? Mas a pessoa que eu arrumei e já cortou uns bambus, vai apanhar o bambu lá e vou apanhar um palanque aqui onde quebrou. Eu vou tirar foto, filmar alguma coisa e mostrar para vocês. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês o meu zigopetro. Tá bom? Gratidão a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo, se Deus quiser. Vou deixar a descrição do vídeo para vocês o dia que eu fiz o reprante. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, se quiser. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, pois ele é muito importante para mim. Vai lá na minha playlist. Vai ter um monte de vídeo. Dá para você ver a qual que você se identifica. Porque o cultivo é paciência. E cada lugar tem um jeito, né? Se você tem a mão nervosa para regar, tem tudo. E elas gostam de água. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.